Vale refeição do trabalhador brasileiro não dura nem metade do mês. É o que aponta um levantamento realizado por uma empresa especializada no setor. De acordo com os dados, desde junho de 2020 até junho deste ano, a durabilidade desse benefício tem sido de apenas 13 dias. Em 2019, para comparação, a durabilidade média era de 18 dias. A queda coincide com a escalada da inflação no nosso país. Considerando que um trabalhador precisa fazer ao menos 22 refeições fora de casa, que é a quantidade de dias úteis em um mês, falta benefício para pelo menos nove refeições. Isso ajuda a explicar por que a preferência por lanches ao invés de refeições vem crescendo em todo o país. Dados levantados pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostram que, em média, uma refeição fora de casa custa atualmente R$ 40,64. Para comer um lanche, o custo médio é de pouco mais de R$ 10. Da Rádio 2, Milena Abreu.